Nesse período de calor é muito importante aumentar a ingestão de água, se manter hidratado, usar o protetor solar, principalmente quem tem uma exposição solar constante o dia todo e principalmente que muitas pessoas acham que não deveria usar o hidratante porque vai deixar a pele mais oleosa e não, é importante manter hidratado tanto a face quanto o corpo, porque isso vai trazer muitos benefícios para a sua pele, para o seu corpo, mantendo hidratado, vai evitar ressecamentos, vai evitar o envelhecimento, é muito importante usar o protetor solar e manter bem hidratado durante essa época de calor. E podem também, devido à exposição do sol, aparecer algumas manchas na pele. Sim, principalmente quem tem uma exposição tanto solar quanto também muito na frente de computadores, luzes azuis, de LED, enfim, que tem esse malefício de surgir manchas, principalmente hoje em dia a gente está lidando com bastante manchas, melasmas, que ocorre por causa dessa exposição à luz, principalmente a luz solar. Então é onde acaba tendo aí bastantes manchas e para a gente prevenir essas manchas é muito importante a gente usar o protetor solar. E uma dica é, primeiro, o protetor solar branco e após vir com o protetor solar com cor para ter uma resistência maior e combater essas manchas. Nesse período também de oscilações de temperaturas, quais os cuidados que devemos ter durante o inverno? A dica para esses dias de inverno que estamos tendo, essas oscilações entre inverno e calor, é muito importante evitar água muito quente, sempre tome banho em água mais morna, porque no nosso corpo ela tem uma camada de oleosidade, então quando a gente toma banho na água muito quente ela é retirada onde vai haver um ressecamento. E para isso não acontecer é muito importante você usar um óleo hidratante durante o banho para fazer uma película e não retirar essa oleosidade, evitando ressecamento. E uma dica muito importante para a face é você não lavar o rosto na água do chuveiro, lavar na água da pia, pois é mais gelada e assim vai evitar o ressecamento da face, né? Então vai manter a pele hidratada e muito importante também hidratação facial. Ah, mas meu rosto é oleoso. Não, precisa da hidratação para promover o rejuvenescimento e não deixar a pele ressecada. E em casos mais graves, procurar um profissional. Sim, é muito importante procurar um profissional, principalmente quando tem uma exposição solar muito constante e às vezes tem muitas pessoas que não sabem a cor daquela manchinha, as alterações de tamanho, então isso influencia muito, né? Às vezes pode ser um câncer de pele, um melasma, enfim, manchas causadas pelo sol. Então é muito importante, se você tem alguma manchinha diferente no seu rosto, no seu corpo, procurar, né? Uma ajuda para poder ser diagnosticado, né? E o tratamento adequado e principalmente para essa época, muita ingestão de água e hidratante, lembrando específicos hidratante corporal, hidratante facial e o protetor solar. Independente se estiver frio ou calor, o uso desses três produtos são indispensáveis. Legenda por Sônia Ruberti